Meu pai, estou voltando pra casa O lugar é onde tu estás Onde só tua presença me satisfaz Meu pai Olha o verão! Te procurei em outro lugar E nada mais me sacia E só tua vida tem Vou ensinar pra vocês assim, ó Esse não é um currículo lá Essa não é minha casa Eu sempre penso a ti Esse não é o meu lar Essa não é minha casa Eu sempre penso a ti Um, dois, um, dois, um Que o velho está Eu sempre penso a ti Eu sempre penso a ti O lugar é onde tu estás Onde solta a presença e satisfaz Meu pai Te recuei em outro lugar E nada mais me sacia Nada mais me completa Só comida Vem, vem, vem Meu pai Nesse não é o meu lar Nessa não é a tua casa Pois eu pertenço a ti Nesse não é o meu lar Nessa não é a tua casa Pois eu pertenço a ti Tenho se preparado pra mim e pra você algo novo Um novo céu, uma nova terra Não importa o que você fez O que você fez ou o que você tem que estar fazendo O que eu fiz ou o que você fez 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 A nova terra, eu vou parar de disparar Hoje eu vou morrer, contigo eu morro Esse não é o meu ar, essa não é a casa Esse não é o meu ar, essa não é a casa Hoje eu pertenço a ti, se eu não for Esse não é o meu ar, essa não é a casa Hoje eu pertenço a ti, se eu não for Só as vozes, só as vozes, grito, só as vozes, grito Esse não é o meu ar, essa não é a casa Pois eu pertenço a ti